salve salve o Eden pé na estrada se você está vendo esse vídeo não é inscrito se inscreve aí deixa seu like assina o sininho aí do lado para receber as notificações quando eu mandar o vídeo né o Eden pé na estrada é isso vídeos aleatórios né moto cachoeira e alguns lugares para onde ele vai né hoje oito de junho de dois mil e vinte e três horas da tarde aqui no aeroporto de internacional de Brasília nós está aqui apreciando o avião né que dia 21 a gente ia dar um rolê aí pelos ares mas infelizmente devido a pandemia a gente não vai viajar destino era Ceará mas já estou mudando meu destino talvez para o Rio Grande do Norte alguma coisa assim o Eden andar de avião e conhecer a praia né salve salve é isso aí estamos vendo aqui dois aviões aí da empresa Gol né os bichões bonitos olhando daqui de cima deve estar fazendo manutenção aeroporto tá simplesmente vazio só como vocês estão vendo aqui ó então devido a pandemia não tá tendo muito voos né uma hora ocular libera algum voo e assim o Brasil tá aí com os aeroportos fechados aeroporto de Brasília grande e lá no fundo lá tem duas carcaças de avião não sei como tinha como chegar lá né para ficar mais perto lá para ver aqueles aviões lá infelizmente não voa mais ó pela pelo desenho deles aqui parecia ser da VASP 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 não é outra empresa lá que eu não me lembro o nome mas muito conhecida que tinha um arco-íris desenhado na cauda nas asas certo o aviãozão aí o aeroporto internacional de Brasília e assim segue a vida né nem só dá um rolêzinho mesmo e logo logo capa para casa salve salve até a próxima